Olá Brasil, olá amigos, aqui é Leonardo Firmino do canal Mito na TV Olha só o vídeo que eu quero trazer pra vocês Veja o pronunciamento desse padre, do que é certo e do que é errado Do que prospera e dos que não prosperam através da política do nosso Brasil Vamos assistir agora o que ele fala neste exato momento Preste atenção e fique comigo aqui no canal Mito na TV Vamos dar o play e assistir agora Depois dessa questão política que nós estamos vivendo Nós temos que olhar pra história A história nos ajuda Quem que não sabe que os comunistas estão doidos pra pegar esse país? Já pegou a Venezuela, a Argentina e não sai de lá nunca mais, viu gente? Já tem uma base russa na Venezuela, tem uma base chinesa na Argentina Estão infiltrados na Bolívia, no Peru, no Equador Eles têm um projeto de fazer da América do Sul um grande país, chamada Grande Pátria Com a capital no Panamá Para eles tomarem o poder no Brasil agora, eles precisam do nosso voto Mas se eles entrarem, eles nunca mais vão precisar do nosso voto Nunca mais Se depender dessa imprensa que nós temos aí, corrompida, comprometida Os brasileiros vão votar em partido comunista Então não confiem na imprensa E vamos aprender com a história Em 1975, bem recente Poupot, grave é meu nome Poupot, no Camboja, na Ásia Vão lá na internet, digita lá Camboja, 1975 Pesquisa, estuda, gente Poupot matou um terço da população do Camboja Ninguém diz nada Cortou a internet A gente não fica sabendo o que está acontecendo A gente vai deixar esses bandidos entrar na nossa pátria, gente Tomar o que é nosso e nos fazer de escravos, gente Não tem como ser comunista e cristão ao mesmo tempo Você gostou desse vídeo? Preste atenção Se você gostou desse vídeo Eu peço para vocês se inscreverem no canal Mito na TV Nós estamos em uma meta de bater 200 mil inscritos E você, patriota, pode ser mais um Na nossa família Mito na TV E não esqueça de deixar o like E compartilhar nas redes sociais Então fique com Deus A qualquer momento estamos trazendo outro vídeo para vocês aqui no canal Gostou do vídeo? Deixa o like Vá lá no coraçãozinho Valeu E veja as opções para ser nosso patrocinador